E aí clãs, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Dead Cells, jogo híbrido aí de Metroidvania com uma asmurra sensacional, hoje vamos fazer mais uma área. Muito bem, o bioma que a gente vai fazer hoje chama Aldeia das Palafitas, para chegar nela a gente tem que passar pelo porteiro, e para chegar no porteiro vocês podem conferir isso nos nossos últimos vídeos, você precisa passar pela esplanada dos condenados e pelas muralhas. E aí acaba chegando aqui, depois do porteiro, vamos lá. Muito bem, estamos aí, vamos mostrando um pouquinho da área e tentar passar por ela com tranquilidade. Um dos primeiros inimigos que aparece é esse bicho aqui, parece um zumbi, com uma boca diferenciada. Ele... 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 ele dropa vários bichinhos. Os bichos horríveis, mas... se você matar com velocidade não tem problema nenhum. Os teclados não estão respondendo muito bem, mas não tem problema. Outro inimigo que tem... com muita frequência é esse canhoneiro. O bicho é pesado. Ele... ele solta essa bola de canhão explosiva e também bate do ídolo. A bola pega... pode pegar em você e dar um dano... danado. Ou depois explodir e dar um dano novamente. Muito bem. Plancada nele. Baixamos o primeiro baú. Corrente? Não, não estamos usando escudo. A nossa gameplay aí, ela abusa um pouco das armadilhas. Um pouco covarde, diria, mas... funciona. Essa área, ela apresenta essas portas. Que... possuem... Muitas coisas dentro, né? Mercado, chaves e... Outras coisinhas. Chaves pra outras áreas. Isso aqui só tem um mercadinho, tem um arco e flecha. Normalmente é indicado aí, do lado de fora. É... com algum símbolo, igual ali tem um arco. E no mapa grande também é... Bem sinalizado. Ó, ali já tem uma... Já tem uma... Uma porta. Mostrando que tem chave dentro. Vamos lá, vamos explorar. Explorar tudo. Muito bem. Já vai bem. Nossa, a espada é até que boa. Aqui é a primeira chave. O cenário é até que legal. Se eu não me engano, tem duas chaves por área. Esses inimigos... Tem esse tipo parasita na cabeça. Surgem igual os escorpiões, né? Os esgotos tóxicos. E vamos indo, e vamos indo. O desacerto é real. Essas armadilhas chegam a fazer uma grande justiça. Vamos pegar aqui mais um pergaminho. Tudo em força. Também tem esses morceguinhos na área. Eles são um grande estouro se você deixá-los à vontade. Não recomendo. A gente está bem tranquilo em relação ao nosso HP. Porque estamos usando aí uma mutação de Lifesteal. Não é bem Lifesteal, né? Não contava com Elite, viu? Tem uma armadilha ali no Elite. Tranquilo, tranquilo. Vamos trocar aqui de amuleto sem prestar muita atenção no porquê. Vamos moendo, ó. Vamos encontrar a primeira porta. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade. Essa porta eu não sei muito bem porquê. O que significa o símbolo dela, mas tá bom. A chave da aldeia é necessária. A gente já gastou a chave da aldeia. Vamos dar uma olhada. Ele tem outro mercadinho. O que é o do cozinheiro? É diferente. Eu acho que ainda não tinha aparecido nenhum desses, né? Você pega aí para o HP. Vamos comer um flango. Mais uma porta. Essa possui um tesouro. Não sei se vocês têm noção aí do que eu estou fazendo. É isso mesmo. É um tesouro amaldiçoado. A gente vai pegar tudo, enfurecer os deuses e pegar tudo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos trocar a nossa arma. 100% de dano. Não sei se vale a pena trocar. Não sei mesmo. Já enfurecemos os deuses. Vamos dar a ver. Muito bem. A gente tem que matar agora 10 inimigos sem tomar dano. 10 inimigos sem tomar dano. Vou dar um 3. 10 inimigos sem tomar dano. Faltam só 4. Vamos com cautela. Não pode tomar dano, hein? Não pode tomar dano. Muito bem. Faltam um inimigo, hein? Aê, maldição suspensa. É o jeito aí que a gente encontra de lidar com a maldição. Usar as armadilhas com muita cautela. O que temos aqui? Mais uma chave. Nossa espada congelou, bicho. Foi isso mesmo? Bom. Mais brutalidade. Dá pra chegar aqui tranquilo. Vamos lá pegar a chave e tentar acessar a porta ainda não acessada. Aqui tem um inimigo um pouco diferente. Tem esses vermes. Tipo uns casulos na parede, vocês vão ver. Vamos tentar. Não consigo demonstrar. Bom, tem um bem ali. Vamos tentar arrebentar tudo porque a gente já tem a runa do bode. Tranquilo. Tem uma chave aqui. Pegamos. Feito. E agora? Estou me chacoalhando tudo. Estou ansioso com o resultado. Bom, vamos lá. Vamos ver o que tem. Sepulcro esquecido. Por essa eu não esperava, viu? Não, isso está certo. Está certo. Essa área, ela dá acesso a este sepulcro esquecido que é outro bioma. Muito legalzinho. Mas a gente não vai direto nele. Vamos continuar explorando. Não custa nada. Não tem a dó de explorar. Aqui mais uma estátua do rei acompanhado por um guarda. Um bem grande por sinal. Um pouco grande demais, talvez. É um baita de um guarda. A chave da aldeia é necessária. Bom, como a gente gastou a chave da aldeia lá atrás, a gente não consegue vir para cá. Meio que você tem que optar para qual área você vai utilizar. Então a gente usou para chegar no sepulcro. Então não vai ter para chegar no na outra área. Mais para frente a gente vai voltar aqui para mostrar o outro bioma. Mas sobrou um cara aqui. Muito bem. É isso. Uma área tranquila. Precisa só um pouquinho de atenção. Com muitos pergaminhos. Muitos pergaminhos mesmo. Não muito grande a área. E... Acabou. Muito bom. Acho que é isso por hoje. Está aí o bioma da aldeia. De Palafites. É um caminho. É um dos caminhos a ser tomados para avançar no jogo. E não tem nada muito além do que eu mostrei ali. Então acho que é isso. Vocês gostaram desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal. Dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente está fazendo Dead Cells bioma por bioma. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.